A Tua Graça A Tua Graça A Tua Graça Mesmo que as lutas e as tempestades Nesta vida eu tiver que enfrentar Sei que estás comigo, eu não temerei Mal algum a Tua luz me guiará Junto às águas tranquilas Junto às águas tranquilas E aprender de te descansar Nos caminhos e te justiçar Segura estou A Tua Graça me salvou Em Suas misericórdias eu estou A cada dia Elas me seguirão A Tua Graça 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 Junto às águas tranquilas vou descansar E aprender de Ti Seguiados por caminhos de justiça Seguro estou A Sua graça me salvou Em Suas misericórdia eu estou A cada dia Ele dá-me e seguirá A Sua graça me salvou A Sua graça me salvou